Lucas, e a sua opinião? Vi que você também fez uma postagem, você também está se debruçando sobre essa questão, que está vários juristas no Brasil todo. Então, o Brasil tem uma tradição, uma tradição grande de debate jurídico sobre qualquer questão, ainda mais nos últimos anos, que a gente viu o direito entrar na política com muita força. Qual a sua opinião sobre isso? Aquela reunião do dia 5 de julho de 2022, aquilo representou, indica crime ou não? Qual a sua opinião? Miguel, eu vou muito em acordo, de acordo com o professor David Tangerino, inclusive eu li a sequência dele, hoje mais cedo, antes de fazer o meu comentário próprio, que foi até em relação a um texto que eu li no Poder 360, com todo respeito, mas uma análise que eu julgo muito equivocada de um jurista, que falou que ficou só no plano da cogitação, enfim. Por isso, isso me motivou também a escrever um tweet mais longo me debruçando sobre esse tema. E eu concordo com o professor, eu já tinha lido a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que se baseia totalmente na investigação da Polícia Federal, que foi corroborada também pelo Procurador-Geral da República, que demonstra, faz um encadeamento fático ligando todos esses eventos que alguns nós já tínhamos conhecimento, outros não, mas que estavam esparsos. E demonstram que, por exemplo, quando a primeira minuta do Anderson Torres é divulgada, muitos disseram uma minuta apócrifa, isso só revela a cogitação de um plano de golpe de Estado que não foi adiante e tal. Então, a gente tinha já alguns indícios, uns elementos espaços, mas essa operação da Polícia Federal, a Hora da Verdade, o Tempos Veritatis, a Polícia Federal faz um trabalho muito bem feito de encadear todos esses eventos e respaldar com provas, com evidências, ligando como o plano do golpe ele tinha, em primeiro lugar, vários núcleos, você tinha um núcleo político, um núcleo jurídico, um núcleo de comunicação, e tinha várias fases também. Então, essa operação deixa isso bem didático para quem leu, enfim, quem leu as matérias a respeito também, que também o jornalismo se debruçou bastante também sobre essa decisão e que demonstra que, além da minuta que previa, de fato, as medidas institucionais golpistas, que seria o Estado de Sítio junto com a GLO, enfim, a tal da intervenção militar constitucional que essa turma sempre falou, como se pudesse haver uma destituição dos poderes via isso, com a interpretação totalmente constitucional e autoritária, mas que isso estava encadeado com um plano muito mais sofisticado, uma conspiração muito mais abrangente que envolvia vários setores do governo, como o professor Davi bem colocou. Então, você tinha, nessa reunião de uma hora e meia que foi divulgada, o presidente Bolsonaro conclamando todos os ministros para participarem do processo de descredibilização das urnas eletrônicas. Então, você teve intencionalmente usando da máquina pública um processo para descredibilizar as eleições, descredibilizar as urnas, isso já foi até julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral como abuso de poder político, uso indevidos meios de comunicação, abuso de poder em geral no direito eleitoral, mas você já tinha esse processo, você tinha um processo de tentar coagir os militares que dariam a força para o golpe. Então, já tinham uns militares que aderiram, conforme foi demonstrado na decisão o general Teófilo São Vingano, o comandante da Marinha, mas houve uma tentativa de se organizar uma estratégia para sediar os militares que não aderiram, que alguns estão chamando de legalistas ou não explicitamente golpistas, você tinha essa estratégia, você tinha uma estratégia digital de estimular as pessoas a não acreditarem nas urnas e não só isso, irem para as manifestações e na frente dos quartéis, uma estratégia de blindar as pessoas que estavam participando disso, então foram várias frentes que não dá para falar que isso é só cogitação ou mesmo autos preparatórios, você já via uma tentativa de iniciar a execução do plano golpista que seria realizado em várias etapas até chegar ao momento final que seria o estado de sítio com a GLO para enfim, depor o governo eleito, impedir o presidente Lula de tomar posse para o Bolsonaro continuar no poder, então que seria vamos dizer assim a consumação do crime, mas nesse plano em várias etapas ele já tinha começado a ser executado, você já tinha pessoas assediando militares, já tinha pessoas indo para os quartéis, você já tinha a criação desse contexto político-militar que seria propício para o golpe, como o professor Davi muito bem colocou, o 8 de janeiro ele não é o único evento, isso foi uma sucessão de fatos, uma conspiração super complexa com vários eventos que culminaria no golpe com data marcada, mas enfim, você tem todo esse processo e esses atores políticos e militares envolvidos nessa conspiração que são vários generais da cúpula do governo, aquele rapaz lá Felipe Martins, o Soracabeno que o pessoal chama ele, envolvido na parte jurídica e chamar pessoas para tentar dar um artifício de legalidade como a gente sabe que na história do Brasil sempre teve os atos institucionais na ditadura, então você já tinha essa sucessão de atos complexos. Aí professor Davi, eu queria até discutir com, perguntar para você que eu estava debatendo com um amigo, um jurista muito brilhante também, inteligente, o Horácio Neiva, ele provocou, mas tem uma questão aí do elemento do tipo que seria a grave ameaça, a grave ameaça, já teria sido revelada que em alguma dessas falas aí da reunião, das falas públicas do Bolsonaro teria grave ameaça, eu, assim, eu não sou especialista em direito penal, minha área é mais constitucional, mas quando eu vejo o Heleno falando em virada de mesa explicitamente na reunião, isso aí para mim é explícito, sem contar as várias vezes que eles tentaram sabotar as eleições com relatórios de forças armadas, isso é outra coisa também, que a gente muitas vezes esquece que as forças armadas foram mobilizadas, e tem até uma crítica que o próprio Bolsonaro faz ao Barroso, que o Barroso por ingenuidade de tentar conciliar, convocou as forças armadas, mas as forças armadas sob orientação do presidente produziu um relatório para desestabilizar as eleições, o general Paulo Sérgio Nogueira, inclusive, junto com alguns amigos advogados, a gente entrou com um pedido de impeachment contra ele, que ele, enfim, inclusive, mudou o relatório para agradar o que o pessoal do Bolsonaro queria. Eu fico pensando, se essa própria tentativa de sabotar, desestabilizar as eleições não configuraria uma grave ameaça, só essas falas, a virada de mesa, ato de força, que é o que eu vi algumas pessoas contestando, mas é difícil pensar em uma espécie de golpe de Estado sem ter uma grave ameaça, mas enfim. a gente tem que ter sempre cuidado com as comparações, as analogias, né? Mas, se eu digo assim, Lucas, mate o Miguel, você vai lá e mata o Miguel, e depois eu falo assim, nossa, mas você usou de violência para matar. Eu só mandei matar, não mandei ser violento. Quem ouvisse esse diálogo não ia entender nada e ia achar que o sujeito é louco, porque para matar alguém, algum grau de violência tem que ser empregado. É verdade que poderia ser um meio escondido, um veneno, porque essas comparações são sempre complicadas. Mas, nesse caso aqui, não tem como você virar a mesa, você melar uma eleição, você impedir a posse de um presidente eleito sem ao menos exercer grave ameaça contra o judiciário. Esse era o elemento mínimo da equação. O TSE ia apurar, então, vamos imaginar o seguinte, você não usou violência ou grave ameaça para que ocorresse a eleição. Ela aconteceu, e aí o pleito foi como foi. Como é que você impediria a diplomação e posse do presidente? Ou bem pressionando o TSE, ou bem colocando as forças armadas na rua e impedindo fisicamente que o ato acontecesse. É grave ameaça. não é possível virar a mesa, dar um golpe de Estado sem violência ou grave ameaça. Portanto, esse tipo de conjectura, na minha opinião, não para em pé. Quando você sabe que para atingir aquele objetivo, para fazer um omelete, você tem que quebrar ovos. professor, lembrando, eu assisti a essa reunião golpista, dia 5 de julho. É uma coisa assim, aquilo é uma aula de golpismo. É sensacional do ponto de vista da sociologia do golpe. Alguém que escreveu um livro sobre a sociologia do golpe começa escrevendo sobre essa reunião. Por exemplo, eles dão por certo, Bolsonaro dá por certo que o judiciário que o TSE vai promover uma fraude. Ele dá por certo. Ele afirma categoricamente, alguém acha que não vai ter fraude? Levanta a mão aí. Ainda dá essa coisa de chefão, de chefão da máfia. A gente imagina quem levantasse a mão. Quem não concorda? Quem acha que o... E todo mundo está no jogo. A conspiração envolve praticamente todos os ministros do TSE e do STF. Dá por certo. Só essa ponderação.